Você é pra Deus, especial demais Você tem valor, herdeiro do Pai É uma joia preciosa que o Senhor já fez Você tem valor, você é a joia rara Você tem valor Semblante decaído e o coração partido Cabeça preocupada e o coração vazio Você entra no seu quarto e fica ali chorando Ao ver seus sonhos e projetos desabando A circunstância diz que tudo acabou E na sua cabeça o mundo desabou Angustiado você pensa até que Deus te abandonou Pode até uma mãe se esquecer De um filho que um dia viu nascer Mas todavia o Senhor jamais vai te esquecer Você é pra Deus, especial demais Você tem valor, herdeiro do Pai É uma joia preciosa que o Senhor já fez Você é pra Deus, especial demais Você tem valor, herdeiro do Pai É uma joia preciosa que o Senhor já fez Oh, 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 oh Pode até uma mãe se esquecer De um filho que um dia viu nascer Mas todavia o Senhor jamais vai te esquecer Você é pra Deus especial demais Você tem valor, herdeiro do Pai É uma joia preciosa que o Senhor já fez Você é pra Deus especial demais Você tem valor, herdeiro do Pai É uma joia preciosa que o Senhor já fez Você tem valor Você tem valor, herdeiro do Pai